E aí amigos criadores, tudo bom com vocês? Aqui é o Anderson, território dos animais Pra quem tá chegando aqui, esse é um canal que fala um pouquinho sobre minha criação E dou dica do meu manejo que eu faço aqui nas minhas aves Desculpa a demora de postar uns vídeos aí Teve uns probleminhas aí que vocês sabem, tá? Essa pandemia aí pegou a gente aqui também, já tô bom E vambora Tô fazendo esse vídeo aqui pra estar respondendo ao nosso amigo Will Chef Deixou um comentário pra mim Perguntando se tinha dado certo a criação em colônia de rosela Na verdade, amigo, eu soltei as roselas aqui no viveirão Mas pra se exercitar Pra mudar o ambiente Que eu vi umas reportagens que os caras falam que na época de descanso Eles acabam juntando todas as aves E depois na época de procriar que fecha eles em casais Eles continuam aqui no viveiro, aqui fora Eu percebi que as roselas até não emagrecidas melhor Estão focando assim, ó Estão comendo estrusada bastante E a semente eu ponho dia sim e dia não Pra se acostumar só com a estrusada Estou dando a nootrópica E aqui eu não tenho intenção de pôr o ninho aqui fora pros dois Porque as roselas na época de criação Eles são muito bravas E eu acredito que se colocar Criar em colônia não vai dar certo Você perguntou e tá com duas fêmeas de rubina Pra colocar com mais dois machos Pelo menos tem roselas que ficam muito agressivas na época de criação E pode eu acho que tá um atacando o outro Porque tem muitos machos que batem fêmeas Imagine mais um casal junto Eu acho que não daria certo não E aqui eu teria que deixar o ninho exposto pra fora E pra dar manutenção é ruim Perigoso escapar a ave Então esse viveiro aqui é só pra tá soltando eles pra descanso mesmo Na verdade eu uso pra filhotada, né? Mas como não tô tendo filhote ultimamente Então eu tô fazendo esse teste Estão aqui fora enquanto eu tô reformando o quartinho E eu espero fechar eles lá pra abril só Abril, maio ainda Vou colocar eles separarem por casais Eles continuaram acasalados Tava o casal amarelo com amarelo Vermelho com vermelho Percebi que a vermelha tinha partido pra comum Um pouquinho pro lado Olha lá Aí na época de fechar o casal Eu vou ver O casal que tiver melhor se dando bem Vou colocar no viveirão pra ver se eu tiro umas linhadas, né? Mas então o viveirão aqui só serve pra exercitar E esse é um teste que eu tô fazendo esse ano Que eu juntei tudo E soltei aqui pra deixar pra... Pra eles voar bastante São bem ativos Do casal amarelo que é o meu predileto Não, que eu não gosto das outras São bem agitados São bem... Exploro o viveiro inteiro São bem curiosos Parece que ficaram até mais bonitos Aqui tem hora que eu tiro tudo a comida e pego a mangueira pra limpar o fundo Só que eu não tenho o fundo E aqui já tem um ralinho Que aqui no futuro vai ser uma banheirinha da edícula Então você vem com a mangueira aqui, bate água, joga rapidinho É muito prático, cara Minha esposa deixasse eu encher de viveiro tudo aqui só pra meter água embaixo Muito mais rápido pra limpar E as áreas ficam muito mais bonitas quando se exercita Eles tão ainda trocando pena A feminha vermelha tá trocando bastante pena E... É isso aí Queria estar mostrando pra vocês Falando um pouquinho de como que eles estão Estão muito mais brilhosos Ai que lindo Nossa que estaram com uma pomba que passou aqui perto Olha essa minha rosela Lutina canela Que linda que ela é Eu acho ela linda essa ave aqui Beleza? Quem não for inscrito se inscreve, dá um joinha Se inscreve no canal aí Tem bastante gente assistindo o vídeo e não é inscrito O conteúdo que eu faço aqui é de graça Não tem um... Um cobra nada Só peça um... A inscriçãozinha aí Um like aí Um joinha Pra estar ajudando o canal a crescer Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo